Fala aí pessoal, beleza? Não, hoje não tá tudo beleza. Guilherme Gamer na área e hoje, infelizmente, tem uma triste notícia pra todos os fãs da Nintendo e todos os gamers em geral aqui do Brasil. A Nintendo tá oficialmente parando de distribuir os seus produtos por aqui. E adivinha quem é o culpado disso? O próprio governo brasileiro, né? Com seus impostos ridículos. R.I.D.I.C.U.L.O.S. Esses mesmos impostos que fazem com que a gente tenha o Xbox One mais caro do mundo, o PS4 mais caro do mundo, o iPhone mais caro do mundo e adivinha? O Wii U mais caro do mundo. Bom, vamos analisar qual era a situação? A Nintendo não distribuía ela própria os seus jogos e consoles aqui no Brasil, muito menos produzia em território nacional. Microsoft e Sony fazem isso e estão conseguindo sobreviver. Já a Nintendo optou por usar uma empresa terceirizada pra distribuir os seus produtos por aqui. E essa parceria já dura 14 anos. Só que agora a situação da carga tributária no Brasil chegou num nível tão alto, tão alarmante, que a divisão da Nintendo que cuida da América Latina anunciou que eles estão deixando oficialmente o Brasil de lado. Eles informaram ainda que vão continuar observando a política nacional e que podem voltar no futuro se a situação ficar um pouco melhor. Aí nesse cenário todo eu me pergunto, o que é que falta pra esses governantes mudarem esse cenário que o Brasil tem? essa imagem de país dos impostos, com esses impostos ridículos. Já passou da hora, né, pô? O triste é que eu me sinto impotente em relação a essa situação, saca? Você também? Eu fico revoltado, mas aí eu paro e penso. Tá, e agora? O que fazer? Bom, a única saída seria em relação ao voto, né, mas as eleições já passaram. Então a situação vai ficar assim pelos próximos 4 anos, já que as eleições municipais não vão influenciar muita coisa em relação aos impostos que incidem sobre videogames e outros aparelhos eletrônicos. Então a saída seria a gente pressionar os políticos eleitos. Independente se você votou no político A ou B, pressiona, manda e-mail, faz o escarcel. Sei lá, a gente tinha que se organizar de alguma forma. Então eu deixo pra você aqui duas mensagens. Uma é o meu protesto em relação a essa política ridícula de impostos cobradas no Brasil e a outra é uma proposta. Vamos pensar no que fazer? Sugestões? Alguém? Deixa no campo dos comentários a sua sugestão pra como a gente pode fazer pra mudar essa situação. Claro que eu sei que esse vídeo provavelmente não vai mudar nada, mas eu sinto que eu fiz a minha parte porque assim eu tentei despertar essa revolta que eu tô sentindo também em outras pessoas. Esse foi o vídeo de hoje então. Se você curtiu a ideia, não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos pra gente espalhar essa voz e também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!